Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Lucas, ele é um aluno aqui da SetMind e eu queria apresentar para vocês um projeto, na verdade quem vai apresentar é ele, um projeto que ele desenvolveu aqui na SetMind, mostrando como que a tecnologia pode ser aplicada em diferentes contextos e ficou muito bacana esse projeto, eu recomendo muito que vocês assistam o vídeo até o final porque ele vai dar detalhes de como é que ele implementou e qual foi a ideia desse projeto. Parabéns, Lucas. Obrigado. Oi, meu nome é Lucas Bittencourt, eu sou aluno da SetMind e recentemente eu recebi um trabalho na escola sobre o uso de energia inovável. Eu pensei em fazer uma maquete com o uso de energia solar. Nessa maquete, resumem, eu programei da seguinte maneira. O Arduino que está aqui dentro, que é uma placa de programação, quando o sensor de luminosidade captar luz, ele vai ligar a bomba de água que está bem aqui e na mangueira que está ligada na bomba de água vai fazer os furos que estão aqui esguichar em cima das plantas e nessa tampa aqui tem vários furos que vai escorrer água, que a mesma água que vai ser usada para jogar vai ser a mesma água que vai voltar como funciona o sistema de vai e volta. Obrigado. 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 Obrigado.